Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal. Hoje vamos tentar fazer, eu já fiz essa receita, só que eu ainda não trouxe aqui para o canal. Eu fiz outro dia fazer um teste e deu certo, né? E hoje a gente vai fazer um pão de liquidificador, espero que dê certo, né? E eu tenho aqui duas xícaras de farinha peneirada, uma xícara de leite, já tá bem mou no meu leite, já coloquei para mornar, quatro colheres de açúcar, um pouquinho de sal, um ovo, menos de meia xícara de óleo, porque eu vou usar manteiga, eu vou usar duas colherzinhas de manteiga, tenho fermento, tá? E a manteiga aqui, que eu vou usar duas colherzinhas, não é colher muito cheia, é colher pequena. Vou colocar o ovo, o óleo, o leite, o açúcar e o sal no liquidificador, que já tá aqui, e a minha forma já tá untada com manteiga e farinha. Vamos bater no liquidificador o nosso ingrediente líquido e aí depois eu vou trazer aqui para vocês, para nós despejar, para desmanchar a massa. Pronto, gente, já bati aqui o nosso ingrediente. Vamos despejar aqui agora o nosso líquido, nosso ingrediente batido, nas duas xícaras de farinha. Agora a gente vai desmanchar essa massa. Eu tenho uma espátula aqui, mas se você não tiver uma espátula, se tiver um fuê ou um garfo, vai facilitar muito, tá? Mas como a gente não tem o fuê, eu vou mexer aqui com essa espátula. Vamos mexer até desmanchar e deixar a nossa massa descansar por uma hora. Tampa ou cobre com um pano, para deixar descansar, tá? Para a nossa massa crescer. Depois a gente volta aqui para ver. Eu vou desmanchar aqui, que eu tô segurando só com a mão, aí eu volto com vocês, tá bom? Nossa massa já desmanchou e ela ficou assim, tá? Agora a gente vai deixar ela crescer, ficou bem lisinha, não dá trabalho, é só misturar os líquidos com a massa e tá pronto, tá? Aqui a nossa massa a gente vai deixar descansar agora por uma hora, como eu falei, e depois a gente volta para colocar a nossa forma. Ou se você pode já colocar direto na forma, né? E deixar descansar por uma hora para depois levar para o forno. Então, eu vou deixar aqui um pouco ela descansar e depois eu volto com vocês para ver como ficou. Oi gente, voltei aqui com a nossa receitinha e olha, a nossa massa cresceu, olha só, ela cresceu bastante. Agora eu vou colocar na forma e deixar mais uns 10 minutinhos, né? Aí a gente vai levar para o forno para assar. O forno já tá aquecendo, tá? Deixa o forno aquecendo, tá gente? Na hora que você for colocar no forno, o forno tá pré-aquecido a 180 graus, ok? Agora eu vou colocar na forma e vamos deixar mais 10 minutinhos e vamos levar para o forno. Pessoal, já transferi aqui a nossa massa para a nossa forma untada com manteiga e farinha. Agora eu vou pincelar essa massa, né? O nosso pãozinho com ovo. Olha só, vou passar aqui uma gema, né? Uma gema de ovo, coloquei numa vasilhinha, bati um pouquinho, tirei a pelezinha e vamos pincelar aqui o nosso pãozinho e levar para o forno. Quando estiver pronto, aí a gente vai finalizar junto, tá? Vamos ver como é que vai sair esse pão. Será que vai dar certo? Vamos na fé. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como ficou o nosso pãozinho. Olá, pessoal! E agora eu vim finalizar com vocês o nosso pão de liquidificador e olha que cor linda ficou, gente, ó. Deixei ele ficar bem douradinho, que eu gosto assim, bem douradinho, mas se você quiser deixar menos, né? Menos dourado, mais branquinho, você deixa menos tempo, tá? Eu deixei só na parte de baixo, tá, gente? O forno ligado na parte de baixo, não liguei a parte de cima, né? 180 graus, mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos, tá? E assim ficou o nosso pão. Agora vamos ver como ficou por dentro, né? Tá quentinho, acabei de tirar do forno. Então, gente, desenformei aqui, ó. Aqui tá um pouco escuro, que tá nublado, tá, gente? Não tá muito legal a imagem, mas dá pra ver aí, né? Agora a gente vai tirar uma fatia, né? Pra ver como ficou por dentro. Então, gente, agora eu vou cortar aqui uma fatia do pão pra ver como ficou, né, gente? Vamos ver aqui como ficou. E olha, gente, como ficou. Olha o nosso pão. Olha isso, gente, essa fofura. Passar aqui a manteiga no nosso pão. Olha que delícia. Hum, pra tomar um cafezinho, chocolate quente, um chá da tarde. Faça essa receita, gente, fica maravilhosa. Eu fiz outro dia e aí resolvi aqui trazer pro canal. Sabe que eu não tenho nenhuma receita de pão aqui no canal. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É simples e fácil de fazer, não leva muito ingrediente. Espero que vocês tenham gostado. compartilhe com alguém que goste de receita fácil. Muito obrigada. Se você ficou até o final desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!